E aí Granada Está abrindo fogo A porra do frango atirador está com a mira na gente Atirador Despejam-se! Troca o atirador! Proxão! Proxão! Tome roxão! Tome roxão! Tome roxão! Tome, oxe! Ten! Atirador! Abaixa! Granada! Olhe quando! Essa província é parte da operação de influência do cartel. Sua máquina de propaganda. Devemos nos familiarizar com o seu M.O. O homem no topo é o Cardenal. Está comigo? Já vou para aí. Por que demorou tanto? Se inscreva no blog e se inscreva em nossas redes sociais. Você se esforçou o máximo. Passou pelas mesmas dificuldades. Todos os mesmos ex, todos os seus colegas de trabalho, não seguem suas famílias. Mas porque é uma mulher, você sempre será vista como uma trepadora que deve dar muito para assumir na iraquila. O Cardenal, e a flores, e orgulhosas mochonas, você quer procurar por informações aqui? Você sabe quem são? Vidas das mulheres que trabalham no centro me perguntam, como eu acendi na hierarquia para me tornar a mais temida e respeitada mulher do cartel. E eu sempre respondo. Eu ajo como se não tivesse medo de nada, como se tivesse os maiores huevos no local. E como se nada, nem ninguém fosse me impedir de conseguir o que eu, tingada a Madre, quero. Eu te amo para aqueles superquinhas. E aí, Karen. Valeu por ver as informações sobre o cartel rival. Aquela desinformação. Toda essa coisa de intriga e tal. Me ajudou com aquele sicário que o chefe me fez interrogar. Tem um estojo de armas aqui. Achei uma metralhadora. Achei uma metralhadora. também os funcion違う. Seja rem steal quebra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô lá, vamos! Tô lá, vamos! Tô lá, vamos! Tô lá, vamos! O caminhão está escapando. Pegamos todos. Vamos conferir se o caminhão tem algo que possamos precisar. O caminhão está escapando. Pegamos todos. Vamos conferir se o caminhão tem algo que possamos precisar. A escolta foi destruída. Ei! Há um assistente soldado dentro do sacimento! Que prenda todos esses putos! Eles nos viram. Certo. Nós ainda estamos bem. O equipamento de comunicação está em bom estado. Vamos mandar localização para os rebeldes. Macatari é muito atrevido. Isso ele é. Você dá a mão pra ele. Ele já quer o braço inteiro. Se ele puder nos levar até Yuri Polito, vai valer a pena. Vamos lá. Não mandem! Não mandem! Não, não, esses putos, vão nos instalar com poderes no Oeste. Mandem-lhes outra pincha patrulha, já! Querem que nos sentem? Vem pra ele. Reforça os inimigos a caminho. Disparar. Entendido. Abrir fogo. Agua, cabrón. Assim que temos os apoios. Vai chegando à última posição, inimiga. Conocerá. O tenente está acabando. Não há motivo para desperdiçar balas nele. Granada, anda! Não há motivo para desperdiçar balas nele. Não há motivo para desperdiçar balas nele. Aperte os cintos. O que é isso? E aí, Dito. Olá, irmãs. Meu nome é Pedro Rodolfo, ele é de Átima. Todos os que você não conhece aqui, chamam-nos de Mesa Mouros. Vocês são próximos a mim e falaram de uma situação que passaram a tempo e preocupação. Estão mirando na gente. Eles sabem da gente. Silêncio. Vai se proteger, cacete. Pode deixar, cara. Segura as pontas. Eu tô indo pra aí. Cacete. Isso foi por pouco. Estou indo direto pra gente. Porra, atacando. Procura. Segura. Porra, atacando. Vou embora. Vamos. Sim. Aérela. Tudo limpo aqui. Esses otários são muito desleixados. Ei, achei um estojo de armas aqui. Usando a blanca, por ser da Bolívia, por ser das nocesões. O que é isso? 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 O que é isso?